Noite passada com lesão corporal no Planalto Uma verdadeira confusão Tiago Reis Começou com a agressão covarde do homem contra companheiro Só que o filho da companheira chegou E ninguém aguenta ver a mãe apanhar Foi defender a mãe do padrasto Foi, aí deu um furtunço danado A Etel Correia tem os detalhes Ô Etel, aí o Planalto é nossa área, Etel Correia O que aconteceu no Planalto? Que fuso e que furtunço foi esse, Etel? Olha Tiago Reis e Renato Rios Neto A confusão aconteceu neste condomínio aqui no bairro Planalto E chamou a atenção de vizinhos De acordo com o boletim de ocorrência Foram eles que chamaram a polícia O fato aconteceu quando a mulher de 47 anos Foi agredida pelo namorado De acordo com o boletim de ocorrência Ela foi jogada no chão Levou chutes e teve os cabelos puxados Quando tentou correr do agressor As agressões teriam sido motivadas por ciúme É que essa mulher havia ido até a casa do filho Quando ela voltou e se encontrou com o namorado Ele então teria começado as agressões E o Amazio, movido por ciúmes Passou a agredi-la Tacar objetos Tacar um frasco de álcool em gel Pelos nossos registros a gente constatou Que ele tem passagem para o uso e consumo de drogas Foi até relato que poderia estar Sob efeito de uso de cocaína E outros entorpecentes Durante essas agressões O filho da vítima chegou ao apartamento O filho da vítima, juntamente com o amigo Compareceu ao local E passou a agredir o autor Socos, chutes Então começou aquela briga generalizada No local foi feita a prisão Do autor que agrediu a vítima Do filho dela que passou a ser autor também E do amigo De acordo com o boletim de ocorrência A vítima dispensou atendimento médico Ela, o companheiro E os jovens de 21 e 23 anos Foram ouvidos na delegacia de proteção à mulher E liberados em seguida A gente sabe que Por fato de ter envolvido a mãe dele Pode, com certeza, gerou esse sentimento de revolta De vingança Mas não é o recomendado Não é o correto Não é o que a lei prevê, prescreve E autoriza Então não é o certo Você fazer vingança com as próprias mãos É acionar a polícia militar Para as providências legais É O tenente já vier Ele tem razão, né Ele tá certo Só que na hora é difícil Ah, se você vê um cara bater na tua mulher Se eu vejo um cara bater na dona É Regina, rapaz O que você faz, Renato? Nem sei Prefiro nem falar Porque senão daqui a pouco Eu que sou preso aqui O tenente tem razão O correto é ligar para a polícia Deixar que a polícia faça o papel dela Mas que na hora você fica Louro da vida Você fica Na hora é difícil Tem como segurar